Yeah Unibit Studio M2 Studio Pro Studio Pro Kilekubo Unusame Kukes Kura Kudam Kukundurta Flamma Kilekubo Boa iluskita ilumina Nekaminho Desdi criança bicha nankaminha Cuo amor na curaçom Nunca deixa falta nada Pa mi pa nha yamong Sempre que mingai Pusadi podan kenmong Que força y moral Todo dia minta reza Agradeci Deus Pa mami que e dão Pa luz dinha vida Nya mami querida Luz dinha vida Vem ser minha guia Di noite e di dia Pa toda vida Luz dinha vida Vem ser minha guia Di noite e di dia Pa toda vida Luz dinha vida Vem ser minha guia Di noite e di dia Luz dinha vida De noite e di dia Pa toda vida Per toda vida Luz dinha vida Vem ser minha guia Di noite e di dia Pa toda vida Luz dinha vida Tu dinha vida